Professor André Vilique Valente Boa noite pessoal O que tem pra falar aqui tem um pouco a ver com o que já foi falado pela Solange, pelo Sobá e pelo André Tem um pouquinho de interseção aí Então, é com muita honra que estamos aqui novamente comemorando a formatura de vocês Discursos como este, eles tem o desafio de sintetizar em alguns minutos o que a gente vivenciou ao longo de vários anos E é um tempo que acontece muita coisa, muitas mudanças, muitas construções A gente vivenciou aqui muito mais do que aulas, disciplinas e conteúdos A gente passou um tempo de convivência juntos A gente evoluiu juntos, no dia a dia, de troca de experiências, conhecimentos e filosofias A gente criou um vínculo forte que vai durar por toda a vida Nós, da escola, que acompanhamos o trabalho de vocês Percebemos o quanto cada um se dedicou O quanto perseverou, caiu, se levantou, deparou com muros Contornou os muros, desfez os muros e seguiu adiante Como o Sová disse Pessoas que eram muito tímidas, algumas passaram a se manifestar mais Pessoas que eram muito dispersas, algumas passaram a se concentrar mais A gente percebeu essa mudança em muitos de vocês E a gente... é muito legal isso É uma coisa muito gratificante perceber essa evolução de cada um Isso faz a gente se sentir participando da história de vocês de alguma maneira Tem uma coisa que eu sempre quis falar pra vocês em sala de aula Mas que eu acabei não falando Então eu vou aproveitar essa oportunidade pra dizer aqui É algo bem simples, fiquem tranquilos Eu queria dizer o seguinte, que hoje nós estamos aqui Hoje nós somos os professores de vocês e vocês são os nossos alunos Agora já, vocês já estão se formando, estão deixando de ser os nossos alunos Mas assim, quem sabe o dia de amanhã? Amanhã pode ser que a gente venha ser colega de trabalho Quem sabe? E quem sabe alguém aqui um dia não vá ser professor de um de nós Pode ser que alguém aqui vá ministrar o curso Que algum de nós professores do IFSP vá lá fazer Quem sabe alguém aqui não vá seguir carreira acadêmica E vá se tornar doutor antes de alguns de nós Depois vai ser orientador da gente Às vezes o professor pode parecer aquele ser meio inatingível Meio de outro planeta Mas na verdade, por mais que vocês já saibam Vale reforçar, o professor é só um ser humano Que assim como o aluno também tem os seus muros Suas aflições, seus medos Também chora, também sofre Também passa momentos de não ver sentido no seu trabalho, na sua vida Na sociedade muito masculinizada em que a gente vive As pessoas As pessoas são muito cobradas Às vezes por elas mesmas Para produzirem, para serem fortes Para aguentarem tudo sozinhas Mas a verdade que todo mundo acaba descobrindo mais cedo ou mais tarde É que a gente não aguenta tudo sozinho na vida Vira e mexe, a gente precisa de apoio emocional Seja da família, dos amigos, dos colegas, de profissionais de saúde Se você já passou por algum momento assim na sua vida Ou se você vier a passar no futuro Eu queria que vocês Trazem essa mensagem De que isso é apenas um sinal de que você é um ser humano E se você tiver a oportunidade de dar uma força para uma pessoa próxima de você Que estiver precisando Às vezes só ouvindo Às vezes aconselhando Às vezes resolvendo alguma coisa Para ela Faça isso Isso vai fazer um bem muito grande para você E para a pessoa próxima de você Vocês que estão saindo daqui hoje Provavelmente alguns ainda não estão empregados Outros já estão empregados Outros estão estagiando A escola e também a sociedade Com certeza passaram uma visão de futuro para vocês O que vocês iriam fazer quando vocês saíssem daqui? Provavelmente a visão que a gente mais passou Foi a de que vocês seriam desenvolvedores de software Iriam trabalhar com Java, C Sharp, Web, Android, iPhone Eu digo para vocês Eu digo para cada um de vocês Se você sentir esse caminho como sendo bom para você Ótimo Siga-o Mas se não Fique muito tranquilo De dizer para você mesmo Eu quero outro caminho Existem inúmeros caminhos Infinitos caminhos Na vida existem infinitos caminhos E mesmo dentro da informática Existem também inúmeros caminhos Alguns que a gente nem conhece Só para citar alguns Por exemplo Vocês podem trabalhar com redes Redes Bancos de dados Segurança Administração de sistemas Usabilidade Experiência de usuário Web design Biotecnologia Robótica Jogos Gestão Governo eletrônico Vocês podem trabalhar com treinamentos Vocês podem ser professores Vocês podem abrir seus próprios negócios O caminho padrão Que é apresentado para você Pode te servir E pode não te servir Então questione-o sempre E também pode ser que um caminho te sirva Por um tempo e depois não te sirva mais Eu mesmo só estou aqui hoje falando com vocês Porque eu fiz muitas mudanças na minha carreira Senão eu ainda estaria na mesma empresa Em que eu comecei a fazer estágio Dez anos atrás E você ficar a vida inteira numa empresa Pode fazer sentido para você Se fizer, ótimo Mas se não fizer, mude Procure outro caminho Procure sempre ser feliz Muitos de nós querem mudar o mundo E eu sempre fui um deles Eu sempre tive esse desejo idealista De mudar o mundo Mas nos últimos anos Tentando praticar isso Eu comecei a esbarrar em alguns muros E comecei a ter sérios problemas Por causa disso E aí eu me perguntei Será que eu quero mesmo mudar o mundo Se eu não estou conseguindo nem fazer A minha lição de casa Mudar eu mesmo Em algumas coisas Tem um filósofo aí Que eu já citei antes Chamado Eduardo Marinho Que eu admiro muito Que diz que as pessoas Que querem mudar o mundo Sabe o que elas fazem? Elas invariavelmente desistem Porque elas querem mudar o mundo Para si mesmas, na verdade Elas querem ver a mudança Durante a sua vida Elas querem ver o mundo Ficar um mundo justo Enquanto elas estiverem por aqui E isso não vai acontecer Porque esse tipo de transformação Leva gerações e gerações Então a gente não deve Querer mudar o mundo Mas a gente pode Participar da mudança E isso sim é uma coisa interessante Cada momento Em que a gente faz o bem É um momento positivo De participação Na melhoria do mundo É aquele bom dia Que você dá para alguém na rua É aquela conversa Com aquela pessoa Que estava precisando É aquela ajuda Que você dá para um colega Na tarefa dele É aquele momento que você é honesto Com o seu chefe Nessas atitudes Você está participando Da mudança do mundo E essas a gente consegue fazer Se vocês falarem Com 10 pessoas diferentes É capaz de vocês ouvirem 20 receitas De como ser feliz E de como ser bem sucedido Na vida Eu vou deixar uma aqui Para vocês Que para mim É a única que consegue ser Quase que universal Que é o equilíbrio E equilíbrio Pratique o equilíbrio Na sua vida Se você é muito da mente Exercite o seu corpo também Se você é muito do corpo Exercite mais a sua mente Se você é muito da tecnologia Procure conhecer mais da natureza Se você é muito emotivo Procure exercitar mais a razão Se você é muito urbano Conheça mais a vida no campo Se você pensa demais Palme mais atitudes Se você é muito impulsivo Reflita mais antes de agir Não se cobre também muito Faça essa mudança aos poucos Tenha paciência com você mesmo Você acha as outras pessoas complicadas? Seus colegas Seus amigos Sua família Pois é Você é tão complicado quanto elas Todos nós somos Todos nós somos complicados Lidar com os outros é complicado Lidar com a gente mesmo Também é complicado E eu termino aqui Parabenizando vocês Formados pela conquista Agradeço também A todos os presentes Pela atenção Aos colegas Pela amizade E a todos os que trabalharam Para essa escola acontecer Tanto os mais Como os menos reconhecidos Muito obrigado Aplausos 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 Obrigado.